E aí, falha aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre PES 2021, rapaziada, sobre a DLC 6.0. Não sei se eu posso chamar como a DLC 6.0, como a DLC mais decepcionante desse PES 2020, né, cara? Eu tenho certeza que muitos de vocês baixaram e se decepcionaram bastante com o conteúdo. E hoje eu vou fazer um vídeo de forma bem resumida, falando pra vocês tudo o que teve de novo nessa atualização. Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada do que eu tenho pra trazer pra vocês nas próximas DLCs e também no próximo Pro Evolution Soccer, beleza? E sem perder tempo, galera, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá falar pra vocês o conteúdo da DLC 6.0. Quem não viu, ontem eu fiz uma live, só que a live foi muito mais curta do que eu imaginava, né, cara? Eu planejava ficar uma hora e meia, pelo menos duas horas, fazendo uma live com vocês. Só que não teve nada, cara, não teve nada de bom que eu pude ficar mostrando durante esse tempo, né, cara? Por isso que a live só ficou com 50 minutos, né, rapaziada? Porque os conteúdos foram muito poucos. Foram muito poucos, cara, simplesmente eu acho que essa DLC conseguiu superar... Eu tenho certeza, cara, que essa DLC conseguiu superar 5.0 como a pior desse PES 2021, mano. Não teve nenhum conteúdo muito expressivo, né, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês melhor, mas basicamente o conteúdo que teve foi faces, alguns conteúdos pra Eurocopa, alguns uniformes pro Campeonato Brasileiro e que se for se destacar é só isso mesmo, cara, é só isso mesmo, acredite se quiser. E primeiramente, rapaziada, vamos destacar algumas faces novas do Icon Moments que foram inseridas, né, cara? E é claro que o destaque maior é para a face do Neymar Jr., né, cara? Do Neymar versão 2014, quando ele atuava ainda pelo Barcelona, né, cara? Vocês estão vendo aí na tela, essa face do Neymar que ficou bem legal e ficou claro também que não é a mesma face utilizada já no PES 21 e que ele tá com aquela barba, né, cara? É muito diferente, é uma face muito mais enjuvenescida. Então dá sim pra ver que eles pegaram o mesmo escaneamento que eles tinham feito lá no PES 2015, quando ele atuava pelo Barcelona e recolocaram novamente no game, né, rapaziada? Com essa nova face do seu Iconic Moment, com esse cabelo bem diferente, né, cara? Que eu não tinha visto até então esse cabelo no Neymar presente no PES. Eu pensei que eles iam colocar exatamente a mesma face que tinha no PES 15, só que não. Eles fizeram algumas alterações e ficou show de bola, hein, cara? Eu curti pra caramba essa nova face do Neymar Iconic Moment, versão 2014, por isso que você pode sim estar tirando ele no MyClub. É, cara, tivemos alguns outros Legends e tudo mais, mas eu acho que não vale muito destaque, porque a maioria são japoneses e... Eu não sei se vocês querem muito ver, já que eu trouxe no último vídeo, né, cara? Falando sobre esses Iconic Moment. A única coisa mesmo que tivemos de diferente são as suas faces. Agora, a face do Romário também foi outro Iconic Moment colocado, Cristiano Ronaldo, são exatamente as mesmas. Sim, rapaziada, então a única nova mesmo foi a do Neymar. Também tivemos alguns novos uniformes que foram inseridos, né, cara? Com os novos uniformes, a lista completa. Tivemos dois uniformes para o Campeonato Chileno, outros, como ebol, tivemos uniformes novos do Sporting Cristal e também do Sport Boys. E, continuando, né, rapaziada, tivemos bastante, muitos uniformes do Campeonato da Argentina, da Liga Profissional de Futebol Argentina, Super Liga, né, rapaziada, da Argentina. Tivemos muitos uniformes novos sendo colocados, sendo inseridos. E prosseguindo para o Campeonato Brasileiro Série A, tivemos os uniformes do Flamengo Série A e B, né, rapaziada, sendo incluídos nessa lista, tivemos ao todo oito novos uniformes. O do Flamengo, que é o que vocês já estão vendo aí na tela, o novo uniforme primário do Flamengo, que ficou show, ficou top, sem críticas, né, cara, dessa vez. O uniforme ficou perfeito, que a economia colocou no game. É bom, mano, eu vi os outros uniformes. O Flamengo já apresentou o seu segundo uniforme, o terceiro, ainda não, pelo que eu sei, mas já apresentou o segundo, né, cara, que é aquele branco. Não, rapaziada, não tivemos o segundo uniforme sendo colocado, só apenas o primeiro. Também tivemos o novo uniforme do São Paulo, né, galera, o novo uniforme do São Paulo, o primeiro, né, que até ontem, pelo menos, era o único que tinha sido anunciado, né, rapaziada, que é isso que vocês estão vendo aí na tela. E hoje eles anunciaram o novo uniforme listrado, né, rapaziada, que também, é claro, não chegou, deve chegar só nas próximas atualizações, ou talvez só lá no PS22, que é o mais provável a se acontecer. Além disso, também tivemos o novo uniforme do Santos. Na verdade, não é o novo uniforme do Santos. O Santos apresentou o novo uniforme, com aqueles conceitos de raios, né, cara, no uniforme primário, e também o uniforme secundário. Só que a Konami não atualizou esse uniforme, né, rapaziada. A Konami simplesmente manteve o mesmo uniforme e incluiu o seu patrocínio máster, que é o da Samap. Anteriormente, dessa DLC, o uniforme do Santos era esse mesmo, só que sem patrocínio nenhum. Era uma camisa lisa e agora eles colocaram o Samap na camisa. É um avanço, é algo, pelo menos é alguma coisa, mas eles poderiam também ter atualizado o uniforme do Santos. Por que não, né, cara? Já que faz, eu acho que mais de um mês que esse mesmo foi anunciado. Além também do uniforme do Santos, também tivemos a inclusão do novo uniforme do Cruzeiro, sim, porque ainda está na segunda divisão o Cruzeiro, que teve aquele novo uniforme bem parecido com o ano passado, azul, com os detalhes dourados. Mas, segundo o que eu vi, muitos cruzeirenses estão reclamando desse tom de dourado, que parece branco, né, cara? Tanto que na live eu pensei que era o mesmo uniforme, porque eu não consegui enxergar o dourado, né, cara? Está um dourado muito claro que está parecendo até branco, né, cara? Mas, no geral, esse uniforme também ficou bem bacana, claro, devido aos patrocinadores, que também ficaram bem bonitos na camisa. Além também do novo uniforme do Cruzeiro, né, rapaziada? Se vocês perguntam, teve o novo uniforme do Internacional, do Fluminense, do Grêmio, por exemplo, do Sport? Não, rapaziada, não tivemos nenhum uniforme a mais para a Série A, tá? Então só foram esses três, do São Paulo, do Santos e do Flamengo. Para a Série B, também tivemos o uniforme do Náutico, do Londrina e também do Remo. O Remo teve seus quatro uniformes sendo colocados nos uniformes da capa, né, rapaziada? Os uniformes belíssimos que foram colocados com a DLC 6.0. E, por fim, também tivemos o novo uniforme sendo inserido do Vila Nova, né, rapaziada? Então, basicamente, foram esses os novos uniformes que chegaram para o Campeonato Brasileiro. Eu curti, pelo menos, os novos uniformes e eu achei legal, né, cara? Acho que foi um conteúdo interessante, mas, infelizmente, foi o único conteúdo que teve para o Campeonato Brasileiro. O Amarelo não teve mais nada, nada mesmo? Bom, atualização de elencos. Teve? Não teve nenhum. Inclusive, os times da Série B que subiram para a Série B da Série C, eles ainda assim estão genéricos, como é o caso do Remo, o Vila Nova, o Brusque e assim por diante. Eles ainda assim estão genéricos e nós achávamos que eles seriam atualizados, já que a própria conta verificada do Remo confirmou isso, né? Rapaziada. E também não tivemos nenhuma atualização de elencos, né? Nenhuma, nenhuma mesmo. O Brenner ainda está no São Paulo, o Juanfran também ainda está no São Paulo, o Honda ainda está no Botafogo. Então, para vocês terem ideia do quão antigo está ainda assim os elencos brasileiros. Eu não sei nem se nesse PES 2020 ocorrerão esses ajustes, essas atualizações. Antes de nós falarmos sobre fases, será que teve alguma nova fase para o Campeonato Brasileiro? Vamos conferir já já. Também tivemos alguns com o do Zé Cara, é claro, como não poderia faltar para a Eurocopa, né, rapaziada? Como não poderia faltar, é óbvio, né, mano? Para a Eurocopa tivemos alguns conteúdos. Entre eles tivemos o patch da Europa na manga dos uniformes, né, que desde o ano passado nós estamos comentando se isso pode chegar. E apenas agora chegou esse patch de uniformes, que também é algo bem interessante, bem bacana. Também tivemos alguns conteúdos que são bem interessantes, né, rapaziada? Que foram inseridos com a DLC 6.0. Que são, sim, as 24 UEFA Euro 2020 seleções completamente licenciadas, né, rapaziada? Então, basicamente, é isso. Eu não sei se teve algum novo uniforme para alguma seleção, porque muitas seleções apresentaram novos uniformes nessa temporada para o início da Eurocopa. Na lista eu não vi nenhuma presente, eu ainda não tive tempo de entrar no game após a live que eu fiz ontem. Então, basicamente, eu não sei. Aparentemente, não teve nenhum uniforme novo sendo inserido para a Eurocopa, né, rapaziada? Então, é top, hein, cara? É top. Agora, antes de vocês me perguntarem... Bom, Manoel Elba, estádio, teve algum novo estádio? Não, rapaziada, 0,9 estádios. Bom, galera, teve chuteira? Bom, rapaziada, também 0,9 chuteiras. Não teve nenhuma nova chuteira nessa DLC. E alguma nova bola? Também não teve nenhuma nova bola, tá, rapaziada? Não teve nada, nada. Agora, quanto patch é corretivo, eu não sei. Fala para vocês se teve ou não teve, se teve modificação ou não teve. Vocês podem falar melhor do que eu aqui nos comentários, porque eu ainda não joguei nenhuma partida após a instalação da própria DLC. Agora, vamos para o ponto que, na minha opinião, entre aspas também, porque, nem tanto, foi o mais positivo dessa DLC, porque a DLC 6.0 incluiu no total 128 novas faces, né, rapaziada? É um número até que bem expressivo e é bem difícil de acreditar que dessas 128 novas faces, nenhuma, sim, nenhuma, 0 faces é para o Campeonato Brasileiro. E sim, acredite, tivemos 128 novas faces e nenhuma para o Campeonato Brasileiro. É, galera, acredite se quiser, né, mano? Mano, um absurdo, né, rapaziada? Como vocês podem ver, está lista completa aí na tela. Algumas faces por MyClub e Iconic Moments, Free Agents, algumas seleções nacionais, que é claro, muitas seleções da Eurocopia, obviamente, nenhuma outra seleção recebeu tantas faces, assim, de outro continente, assim por diante. Primeira League, tivemos a face de destaque, que é claro, para a face do Aubameyang, que vocês estão vendo aí na tela, que também ficou bem bacana. Lembrando, todas essas faces que foram colocadas, eu acho que nenhuma é nova face, mas sim só o novo cabelo, né, rapaziada? Além dessa face do Aubameyang, também tivemos a nova face do Cavani, que está voando no Manchester United, está jogando demais. E a Konami já deu aquela atenção agora que ele é parceiro, né, cara? Agora que ele joga em um time que é parceiro, premium da Konami, é claro que tinha que ter uma atualização na sua face. E sim, essa atualização aconteceu ontem e ficou também bem interessante. Tivemos, também acredite se quiser, também tivemos sete novas faces para a segunda divisão da Liga Inglesa. Sim, cara, sete novas faces para a segunda divisão da Liga Inglesa, que não é nem licenciada e zero faces para o Campeonato Brasileiro. Ó, Konami, parabéns, hein? Que bola fora vocês deram, cara. Também tivemos novas faces para o Campeonato Português, Campeonato Holandês. Também tivemos novas faces para o Campeonato da Turquia, né, rapaziada? Da Série A Italiana, que também tiveram algumas novas faces sendo colocadas. A La Liga também, com destaque para a face do Grismo, né, rapaziada? Que vocês já estão vendo aí na tela. Também não é uma nova face, é só uma atualização no seu estilo de cabelo. Que agora sim ficou nota 10, né, cara? O estilo de cabelo que estava antes estava bem zoadinho. E agora sim também mais parecido. Também tivemos faces para a Liga 1, Liga da Rússia, Drupalier Pro League também, né, rapaziada? Que é a Liga Belga, Led Brooks Premiership, que se não me engano é a Liga da Escócia, Riefersen, que eu acho que é a Liga da Suíça, a Super Liga também, galera. Outros da Europa. Bom, olha o tanto, né, rapaziada? O Boateng também teve, mas é só mudar a cor do cabelo dele, então nem merece destaque, né, cara? A Liga Profissional de Futebol. Tiveram algumas novas faces. Outros da América Latina também, que teve a face do Barco sendo colocada novamente, do Alianza Lima. E da Liga Chinesa. E algumas outras equipes, alguns outros jogadores que estão livres, né, rapaziada? Então, basicamente, foram essas todas as faces que chegaram na DLC 6.0. Zero faces para o Campeonato Brasileiro, acredite se quiser, mano. Teve face para todas as ligas, todas, cara. Eu falei para vocês, acho que todas, mano. Teve Liga Escocesa, Liga da Suíça, tivemos também Liga da Turquia, mano, Liga da Bélgica, e nenhuma face para o Campeonato Brasileiro, cara. É impossível de acreditar nisso, rapaziada. Mano, é inacreditável, cara. Acho que tem três DLC seguidas, ou duas, que eles não incluem nenhuma face para o Campeonato Brasileiro. Eu acho isso um absurdo, mano. É um absurdo, nenhuma face para o Campeonato Brasileiro mais uma vez, isso acontece. Mais uma vez, infelizmente, a Konami dá esse descaso total para o Campeonato Brasileiro. Como eu falei para vocês, não tivemos, além de nenhuma nova face, também nenhuma atualização de elencos. O único conteúdo que chegou para o Brasil foi só, de fato, mesmo esses novos uniformes que eu destaquei para vocês. O que você achou dessa DLC? Você acha que essa DLC foi positiva ou foi negativa, assim como eu? Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para as próximas, e também a sua opinião sobre o que foi a DLC 6.0 e o que ela mexeu e incluiu no PES 2021? Vale a pena destacar que ela foi uma das DLCs bem pesadinhas, né, cara? Ela incluiu 1GB e 200MB de espaço de armazenamento, né, cara? E eu achei logo quando eu vi isso que teríamos muitos conteúdos. Eu estava completamente enganado, né, cara? Antes de fechar o vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo que vai me ajudar bastante. Se inscreve aqui para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou! E aí 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 E aí